E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Zoom 100, agora o capítulo 2, o episódio 2, que foi muito da hora, foi muito legal, gostei muito. E pelo que eu entendi aqui da minha interpretação, esse episódio foi focado mais em mostrar problemas mentais, né, dificuldades mentais ali, psíquicas, que a gente tem acumulado no nosso dia a dia, na nossa vida, que acaba até mesmo transparecendo, mesmo no fim do mundo, né, no apocalipse zumbi. Que é o que é, está se tratando essa obra aqui. Mas é de comentar, como você bem sabe, eu tenho trazido impressões, venho fazendo narrações, muitas coisas aqui no canal, então se você gosta disso, tá no canal certo, porque são 3 vídeos por dia, beleza? Então deixei a resenha, deixei o olá e simbora para o vídeo. No caso pessoal, no início desse episódio a gente vê o protagonista, né, mudando seu rumo de vida, mas não antes, passando ali por um sonho, um pesadelo, que é mais uma trauma que ele tem no seu trabalho, onde seu chefe, seu supervisor, ficava batendo ali na mesa e fazendo ele trabalhar cada vez mais. E ele vai vendo o sangue arrodeando ele, até que o supervisor começa a ficar com o sangue na mão, batendo no sangue, é uma cena bem grotesca, e no final ele acorda desesperado, com raiva, porque não quer trabalhar mais, ele não aguenta mais. E isso tudo um sonho, né, uma lembrança do seu antigo estilo de vida, que estava o batando, né, ele já tinha virado um zumbi naquela vida passada. E aí que vamos para outro momento, onde ele começa a pensar, cara, eu estou de férias, 3 anos de férias aí, estou livre, estou tranquilo, estou de férias no trabalho, então eu tenho que aproveitar todo esse momento. E o que eu vou fazer? Vou tomar minha cervejinha, tomar minha bebida ali, vou ficar de boinha relaxando, e ele começa a fazer isso. E enquanto ele faz isso, né, também a gente vê um momento aí que ele vai arrumando a casa, deixa a casa nos trinks bonita, fez finalmente a faxina dele, porque ele não podia arrumar de tanto que ele trabalhava, o cara estava ficando louco. E, inclusive, essa bebida chega a terminar, a acabar, né, acaba a bebida ali, e ele começa a ficar desesperado, porque ele só queria ficar de boa em casa, mas não deu para ficar de boa em casa, já que ele não tinha um estoque de bebida, nem nada do tipo, e aí ele resolve sair. E nesse momento a gente vê a situação de um vizinho, né, do prédio vizinho ali, que está um casal, o casal Osaka, né, que é o marido e a mulher desesperada com aquela situação, problemas acontecendo e tal, eles não sabiam o que fazer, só precisavam ali aguentar o máximo possível para as autoridades o salvar. E era isso que eles pensavam, né, eles estavam seguindo o protocolo do governo, fique em casa e se protege. Mas se você parar para pensar, ficar em casa e se proteger nem sempre é uma opção, tem de vista que você talvez não tenha arma, você talvez não tenha alimentos, você talvez nem consiga se proteger, porque suas portas, suas paredes, suas cruzes, não garantem proteção para você. E aí o que acontece é que o protagonista chega a passar lá, né, e aí assusta o casal e é engraçado, né, que ele está numa vibe tão boa, tão tranquila, que até mesmo tranquiliza os outros que estão à volta dele. Então uma vibe positiva dentro de um ambiente caótico é até bom, né, se você parar para pensar dessa maneira. E aí a gente vê que ele ia promete trazer papel higiênico, algumas coisas para ele, porque ele estava indo na conveniência, os outros dois ficam tranquilos com isso, aceitam essa situação, e as coisas parecem que vão dar bem. Mas eu já pensava, eu já tinha na mente que ia acontecer alguma coisa ruim com aqueles dois personagens, tendo em vistas que primeiro eles não estavam na abertura e nem na índia do anime, então provavelmente eles vão se ferrar. E outras coisas também é que, cara, eles estavam na situação muito precária, logo no início mostra que os zumbis estavam batendo na porta deles, estavam tentando entrar, então a qualquer momento aquela porta poderia ser arrombada. Mas enfim, o fato é que o protagonista vai, vai-se embora, cantando, feliz, tranquilo pra caramba, em busca da sua cerveja, do seu líquido de ouro, né, seu ouro em líquido. E aí quando ele chega na loja de conveniência, tem uma camerazinha que vai detectando ele, vai ficar até preocupado, achei que seria um bando de caras ruins que iam atacar ele, ou algum tipo, mas não, ele simplesmente chega lá e vai comprar, é hashtag comprar, né, na verdade nem comprar, ele vai pegar as suas bebidas. E aí, quando ele chega lá, encontra uma garota, que é muito bonita, ele já fica logo encantado, e a gente sabe muito bem que ele tem isso, né, se encanta fácil pro mulher, ele viu a mina, já se encantou, já se apaixonou, ela vai ser a mulher dos sonhos, ele já pensa assim, ele é bem inocente no potesito disso. Mas o que acontece é que ele simplesmente chega, começa a tentar bater um papo com ela, pega as suas bebidas, tranquilo lá, e no final a mina não tá nem aí pra ele, tá ignorando ele de todas as formas. E no início parece ser um pouco babaca da parte dela ignorar ele, de vista que tá no apocalipse, tá tudo se destruindo, que é coisa melhor do que ter outro sobrevivente pra você conversar. Mas o ponto dela é um pouco certo e também errado, a gente vê isso aí porque troca a perspectiva do dia que tava acontecendo ali, mas não antes de a gente ver o protagonista quase morrendo, tentando salvar a mina, mas a mina percebeu que tinha ali um caminhão vindo em direção a ele, e ela acabou salvando ele, depois foi embora e tal, e acabou assim no dia. Mas o mais importante é a volta do protagonista, que quando ele tá voltando, ele vai falar com o Josaca, que vai ter aquele momento pra conversar, pra ter alguém pra bater papo, ele simplesmente vê que tudo foi destruído, tava sangue pra todo lado, a cena bem pesada, e aí o clima ele abaixa. Mas o protagonista não sente isso, o clima não abaixa pra ele, ele continua bem pra caramba, continua tranquilo, como se nada tivesse acontecido, parece que o mundo não gira da mesma forma pra ele. Ele tá numa situação tão traumática, ele sofreu tantos traumas naquele trabalho, que o fato dele tá fora dele, ele não consegue mais sentir as coisas como deveria sentir, ele não sente mais seriedade, ele não sente mais algo bloqueando ele. Tudo pra ele é uma eterna brincadeira, é uma eterna férias, é uma eterna festa. Tanto é que o próprio anime, a própria obra, tem essa questão de tudo ser colorido, de tudo ser como fogos de artifício, como realmente confetes, e essas coisas assim. Mas o legal é você ver a perspectiva da garota, e a garota, ela vive numa vida extremamente impediante, extremamente metódica e analista. Tudo é analisado, tudo é cronometrado, tudo é perfeitamente encaixado. Ao contrário do protagonista, onde leva o extremo da diversão, o extremo do liberalismo, o extremo da anarquia, de festa e tudo, essa aqui leva ao extremo o cálculo, a análise, a metodologia, as coisas, tudo está no extremo da mais perfeição. Inclusive medidas, inclusive nutrientes, tudo com relação ao seu corpo, ela nutre bem, faz análise de dados, vê filmes que tem coisas sobre zumbi, pra poder ter ideia do que fazer. Então a mina, ela vive num mundo completamente quadrado, mesmo com o apocalipse surgindo, ela ainda continua a ser a mesma, ser a mesma pessoa de antes. Então ela tem ali também seus problemas psicológicos, como é tipo uma espécie de toque, uma espécie de transtorno ali, que faz ela ser assim. Inclusive, em certos momentos, a gente vai vendo que ela tem vontade de fazer alguma coisa fora daquilo que ela programou, daquilo que ela analisou, e ela não faz, porque segundo ela, ela precisa manter todas essas coisas ali, alinhadinhas, pra que ela não morra no apocalipse zumbi. Se ela sai desse análise, dessa padrão, desse padrão lógico, ela vai morrer. E inclusive, né, quando a gente vai vendo que ela encontra o protagonista, dá uma fagulha nela, que ela começa a pensar, e começa a tentar analisar como ele sobreviveu, sendo tão tranquilo, sendo tão inocente, sendo tão de boa. Como ele sobreviveu a isso? Por mais que ele não analisasse, por mais que ele não estivesse sempre pensando no que vai acontecer, só pensa no presente em si, ele ainda assim conseguia fazer tudo funcionar da menor maneira possível pra ele ficar vivo. E ela precisava fazer todo um procedimento, toda uma estrutura, todo um sistema pra que isso ocorresse. Inclusive, ela deixa de pegar um docinho, que tá numa loja lá, porque iria dificultar, ia dar problemas no seu corpo, no seu organismo, e isso dificultaria a ter energia, ou a ter mais habilidades pra lutar, qualquer coisa que seja. E bem interessante como ela pensa, né? E no final, ela acaba pensando e se arrependendo de que ela deveria ter pegado o doce, já que o cara tá tão tranquilo com tudo aquilo, que ele tá sobrevivendo. Não tem porquê ela ficar 100% focada toda hora. Então, ele já tem dois personagens que são atribuídos a dois problemas mentais, né? Um que não consegue ver seriedade nas coisas, um que não consegue sentir nada, as emoções dele paradas, simplesmente ele tá com uma grande festa, infinita, e outro que é literalmente metódico, né? Não consegue fazer as coisas fora da perfeição, fora de um esquema, né? Sempre está seguindo uma linha de raciocínio, ele não consegue parar e se soltar pra curtir aquele momento. No fim, o protagonista, ele simplesmente tá pensando em fazer 100 coisas aí, mas não chegou nessa quantidade ainda. Ele vai botando objetivos que ele quer fazer. E uma das coisas que é bem preocupante é o fato de que ele quer curtir os seus dias com seus pais, pelo menos um momento com seus pais. E eu não sei se os pais estão vivos, né? Porque a situação é bem preocupante, já que no momento da garota ali, diz que até em Los Angeles, as coisas não estão boas, então provavelmente o mundo inteiro está sofrendo a porcaria de esses zumbis. Enfim, vamos ficando por aqui. Gostei muito desse novo episódio, espero que vocês tenham gostado também. E dá análise se você quer que eu traga mais, dá aqui do like, comenta pra ajudar aí. Beleza? Valeu, falou, fui!